Não, que pode... Você é o seu brother mesmo, que é Breno. Não me fode nele. Não, não vou te ferrar, tá louco? Eu sou teu brother. Eu gosto muito de drone. E o drone hoje tem feito um trabalho aí... Sim. Muito eficiente. Fantástico. Que às vezes o helicóptero... Não faz. Não faz? Sim. Só de vigilância. Não, não, não é. Não, a altitude, a imagem, 4K. É, entendeu? Como é que está sendo a sua relação? Você já se despertou para pilotar? Pilotaram um RC ou não? Não, meu filho tem, o Anny usa, a gente tem um lá. Eu acho que assim, o drone, o pessoal falou assim, nossa, o drone vai quebrar o helicóptero. Nada. Não, não tem nada a ver. Cada um está no seu segmento. Lógico, lógico. E eu acho que é até legal, porque ele possibilitou muita gente. Tem gente que não tinha grana para pagar helicóptero, né? Sim. Quer fazer um levantamento de uma sítio, de uma fazenda, de uma área. Usa o drone. Então eu acho que é legal, cada um no seu. O que é importante é cada um respeitar o seu limite. O drone não pode ficar voando próximo de um aeroporto, subindo. Fazendo o que ele quer, exatamente. É, a DJ já tem uns sistemas lá de proteção, ele já não voa mais. É, mas às vezes no interior, o cara sobe um pouco mais, né? Aí tem que tomar cuidado. É, tem que ter até 120 metros, né? É o teto, né? O operacional do drone. Até 120. Não pode passar disso. Mas antigamente, o nego decolava o drone e ia embora, cara. E sumia. Ó, umas imagens das nuvens, vibrando. Não dá, né? Em São Paulo, os caras são muito loucos, né? Não pode. A gente tem que ter responsabilidade. Igual balão. Pô, você viu isso que vai fazer esses dias no Rio? Balão, né? Caiu em cima do avião, no Santos Dumont. Então, cara. Caralho. O cara fala assim, pô, é tradição, não sei o quê. Tem que tomar cuidado. Um balão, depende da pancada. Cara, dá mais de 500 quilos, até mais, a toneladas. Tocha, os tamanhos das coisas. Da velocidade, o impacto. Então, você... Quando você solta, é uma bomba aérea que você vai soltar no céu, né? Então, você tem... É uma responsabilidade. Tudo que você faz na vida, você é responsável. Você vai pagar por isso. E as pessoas hoje não sabem. Os drones hoje são todos monitorados o tempo inteiro. Porque você tá conectado a um celular e ele tá mandando informação pro fabricante que se der merda, amigão, você vai se ferrar. Você vai pagar. Não tem essa de que não tem dono, porque tem. Você logou ele. Tem um rastreamento. Tem um rastreamento. Você é logado. Sabia, Bola? Não sabia disso. É, quando você conecta o drone, a primeira coisa, a obrigação hoje é logar. Tem a localização. Não, você tá logado. Aonde você fez, aonde você estava, tem tudo. Se você logou... Georreferência. Acabou. O fabricante já sabe que aquele drone fez tal coisa e fez essa altura. E a pessoa, e o dono é você. Estava em tal lugar. É, hoje... Entendi. Portanto que quando eu termino meus voos de brincadeira, você olha lá, tem tudo que eu fiz. Entendi. Tá tudo lá. Tudo registrado. Não, e tá tipo numa rede social. Num banco. Num banco lá deles, entendeu? Quando chega alguma coisa naquela área, faz o seu lugar. E outra coisa, onde eu moro ali é quase limita... É a zona amarela, né? Eu moro no Parambi, é a zona amarela. Ah, Parambi. É uma ali... Eu só tenho um lugarzinho que eu posso voar e ele não permite que eu entre na zona vermelha. Entendeu? Isso é muito... Isso é importante. É, o fabricante já toma esse cuidado. O cara fazia isso pra balão, né? O cara fazer... Mas balão não tem direção, pô. Podia ter, né? Bala o balão, joga pro alto, seja o que Deus quiser. Às vezes você tá voando, você fica com medo. Você tá voando, de repente, balão fura a nuvem, né? Você tá passando assim, de repente você... Não tem nenhum sistema. Depende do tamanho do bicho, é? É, ainda tem radar, né? Não tem... É... Não tem nenhum sistema. E carrega aqueles painéis feitos de madeira, feitos de... Meu, fujão de gás grade. Puta que pariu. Eu não sei, já que vai ter, tem... Então vai, bota ali um sistema de transponder, sei lá, algo pra indicar, né? Não tem nenhum pra avisar que... É. Não é, mas acho que não ia dar muito certo no avião, Milton. É, mas é... É foda, cara. A sorte é que não deu um acidente ainda. Mas é uma questão de tempo, né, Milton? É igual pipa pra motoqueiro. Cara... Serol, não pipa, serol. Como é que pode? O cara com aquela linha chilena... Fica a cara do Nego Fora, é. Muitos já morreram. Então é... É um perigo também. Laser. O cara pega o laser no aeroporto, fica batendo no avião, cara. Que otário, né? Mas é uma besta, né, Milton? É uma besta, né? É, às vezes o cara acha que é legal. Fica o laser no cu. Pega o laser e enfia no seu cu. Ilumina. É, ao invés de você ficar jogando na cara dos outros. Bola, mas... Do goleiro no estádio. É, os caras ficam direto. Do goleiro. Porra, bicho. Goleiro assim, ó. Mas sabe o que é a falta de orientação? O cara não sabe. Nós somos energia. Tudo que você faz, você é responsabilizado. Sim. Mesmo, não na lei dos homens só, mas em termos do campo magnético, em termos de energia. Eu não sou religioso, tá? Estou falando em termos de... Sim, sim. Mas de engenharia que é a minha área. Então você, tudo que você faz, você é responsabilizado. Você fez alguma coisa de alguém, ninguém viu? Viu. Você vai pagar de alguma forma, né? Isso é lei. Por exemplo, agora eu tenho um site que eu uso. Ah, me deu branco. É um site muito legal que dá toda a meteorologia o tempo inteiro. Acho que tem aí... Windy. Não. Não. Eu passei pra você, Luiz, vê pra mim. Aí você... Esse site dá o tempo inteiro o campo magnético. Ah, é o campo magnético? Ah, que legal, cara. Eu vou passar pra vocês. Ah, é? Que louco. Eu sempre vou acompanhando. Aí você, inclusive, você descobre quando vai acontecer alguma coisa. Igual aconteceu lá na Índia, aquele... Painel global? Painel global. Painel global. Ah, é? Tem isso? Meu, animal. Eu fui acompanhando, até falei pra eles, eu falei pra eles, olha, o sol, pro meu time, do dia 7 ao dia 12, o sol, ele virou pra terra, ele tem sempre aquelas explosões. Aham. De carga, as explosões, vem campo de energia pra terra. Ele apontou bem pra terra. Foi aí que deu aquele terremoto, foi lá em Toga, né? Acho que foi lá, deu aquele terremoto que quase virou um tsunami, que ia pegar Nova Zelândia. Aham. A sorte que foi lá embaixo e deu uma série de problemas. A terra está magneticamente muito carregada. Então, isso, você vê naquele painel. Sabe o painel global? Você vai vendo o que tá acontecendo. Eu não conheci esse site, não. É muito legal. 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 Obrigado.